Hi babes, eu não meia as minhas coisas, tá começando mais um vídeo no meu canal e esse lugarzinho aqui vocês já conhecem, que é a casa nova do meu pai. Não saiu o tour ainda, mas eu vou gravar esse vídeo depois, estamos só fazendo os ajustinhos finais. E essa malona que tá aqui do meu lado é a mala só de compras de Orlando e Nova York e eu vou fazer o tour agora pra vocês, tava muito ansiosa com esse vídeo. Então, sem mais delongas, bora ver as minhas comprinhas. Antes que os cachorros comecem a chorar e as crianças a latir, eu cheguei com o vídeo de comprinhas, aleluia irmãos. Vocês iam me enlouquecer, vocês mandaram em todos os lugares possíveis que vocês queriam esses vídeos logo. Então, estou aqui pra fazer já com a minha tiarinha da Disney Maravilhosa, que foi uma das minhas primeiras comprinhas e eu amei. Antes que vocês me perguntem, já vou falar também que eu vou dividir esse vídeo em três partes. A primeira, coisas. Gifts, presentes, souvenirs, tiarinha, coisas em geral que a gente compra nas viagens. Pote, copo, essas coisas. Nóximo vídeo, looks, roupas, presentes de roupas pro meu sobrinho, todas essas coisas mais roupites que eu gosto de contar a história de tudo, entendeu? E terceiro vídeo, coisas de maquiagem, que eu renovei minhas maquiagens inteiras. Então, assim, eu acho que merece um vídeo só daquilo, só pelos dólares que eu gastei. E eu acho que quanto mais vídeos, mais detalhado eu consigo contar tudo pra vocês. Então, eu decidi que vou fazer assim. Partiu começar, partiu comprinhas da Disney de coisas. Então, já que eu estou com a minha tiarinha aqui, nada mais justo que eu mostrar as minhas tiaras. E já que pela minha defesa, eu me defendo aqui, foi a minha primeira vez em Orlando. Então, eu tenho o direito de comprar todas as tiarinhas que eu quiser da face da terra, porque eu ainda não tinha nenhuma. Acho ainda, inclusive, que fui muito controlada de ter comprado só quatro. Podia ter comprado muito mais. Mas os meus dólares estavam bem contadinhos. Então, vou mostrar pra vocês uma por uma. A primeira que eu já estou é essa clássica aqui da Disney. E, na verdade, ela não é a mais clássica. A mais clássica é que aqui é tudo preto. E ela é sem brilho. Mas eu falei, já que por que você tem brilho? Eu vou comprar sem brilho, né? Aí eu já aproveitei pra pegar essa daqui. Que ela é maravilhosa. As tiarinhas lá variam os preços entre 29 dólares e 39 dólares, 35 e tudo mais. Foi essa a minha média. Mas eu comprei as quatro mais importantes pra mim. Então, uma clássica, né? Uma assim que me remetesse a Disney a qualquer momento. Comprei também a Rose Gold, que vocês viram. Que eu achei, assim, maravilhosa. Combinei com a minha mochila, que depois eu vou mostrar pra vocês. É perfeita. Ela brilha num nível, assim, gente. Ó, divina. Maravilhosa. Nota mil também. Não tinha como ficar sem a Rose, gente. Eu e as mim. Sem condições. Essa aqui, se eu não me engano, inclusive, foi a primeira de todas que eu comprei. Que foi em homenagem aos 50 anos. Porque os parques da Disney estão todos enfeitados. Inclusive, o show de fogos com o tema dos 50 anos. Então, o castelo tá enfeitado. O Mickey e a Minnie. Todos os personagens estão com roupas diferentes. Então, nada mais justo do que eu pegar coisinhas que me lembrassem que eu estava lá num momento tão especial pra Disney. Que é os seus 50 anos. Essa aqui, se eu não me engano, foi a mais cara. Foi 40 dólares. Eu nem usei ainda. Nem tirei a etiqueta. Porque eu acho que essa daqui eu vou deixar mais de recordação do que usar. Mas, assim, gente. Não vou nem me defender porque era o que eu queria fazer. E a minha última tiarinha foi de um dos momentos mais legais que eu vivi na Disney também. Que além da queima de fogos do castelo clássica, eu também vi a queima de fogos do castelo do Halloween. A gente foi uma noite lá pro Magic Kingdom no Halloween. Todo mundo de fantasia e tudo mais. E aí eu falei, cara, não tem como eu não comprar uma tiarinha que me remeta a esse momento. E essa daqui estava vendendo só naquele dia. Era exclusiva. Então, eu comprei também e já aproveitei pra usar ela no mesmo dia do parque. E as minhas escolhas foram, assim, na minha opinião, cirúrgicas. Comprei muitas legais. Amei minhas escolhas e vamos pras próximas coisinhas. Vamos aqui, gente, a minha compra favorita da viagem toda pra Disney. E eu acho que essa mochila aqui, ela, assim, é perfeita. O jeito que ela é feita, gente. Tipo, o couro. Sei lá se é couro. Não deve ser couro. Tô falando, tipo, material. É duro. É perfeita. Ela é rígida. Ela não amassa e tudo mais. Olha, ela veio na mala de viagem. Não amassou. E ela combinava exatamente com a tiarinha que eu estava usando no dia. Foi o dia do castelo. Então, era um dia muito importante pra mim. Ela foi uma compra mais cara. Paguei 95 dólares nessa mochilinha. Mas é o que eu tava falando, gente. Eu não tava, naquele momento, preocupada com o dinheiro. Porque o dinheiro eu já tinha trabalhado pra levar. Eu tava preocupada em administrar as minhas compras. E ver o que realmente faria sentido pra mim. E, com certeza, se eu não tivesse comprado essa mochila aqui. Com certeza, eu já me apaixonei por ela no primeiro dia no aeroporto. Quando eu cheguei, eu teria sentido falta. Então, foram os 95 dólares mais bem gastos da vida. Maravilhosa demais, gente. Seguindo nas comprinhas dos parques da Disney. Porque, pra quem não sabe, os parques são divididos em dois. O Universal, que não é da Disney. Não é do Walt Disney e tudo mais. E os parques da Disney mesmo. Então, Animal Kingdom, Magic Kingdom, todos esses parques. E eu fiz umas boas comprinhas nesses parques da Disney. Então, bora conferir tudo aqui. Já coloquei aqui tudo em volta de mim. Pra gente ir comentando sobre. Começando pelas coisinhas mais básicas. Eu comprei duas Magic Bands. O que é Magic Bands, gente? Isso aqui serve até de cartão de crédito pra você levar pros parques. É uma pulseira que, quando você encosta, você consegue pegar as fotos depois dos brinquedos. Só de encostar ali no sensor. É como se fosse um cartão, só que na sua pulseira. E aí, você pode comprar personalizada. Aí, eu comprei essa daqui. Rose Gold. Pra combinar com a mochila e com a tiara. E pros outros dias, eu comprei essa prata aqui. Não tem necessidade de você comprar duas. Mas eu só não consegui realmente escolher entre uma delas. E aí, foi as duas. Cada uma foi em torno de 24 dólares. Com uma só, já dá pra você fazer tudo certinho. Vou fazer o seguinte. Eu tô com vários pacotinhos, assim, da Disney. Que eu trouxe todos. Não sou besta. Jamais deixaria esses pacotinhos jogados fora. E vou abrir um por um e vou mostrar pra vocês o que tem dentro. Porque do mesmo jeito que eu comprei, eu deixei pra já mostrar aqui no canal pra vocês. Nem as minhas maquiagens novas eu estou usando ainda. Só pra gravar pra vocês. Então, vocês valorizem esses vídeos aqui, tá? Nessa sacola tem uma coisa muito especial. Que é essa caneta da Disney. Olha só que linda, gente. Ela é especial dos 50 anos também. Foi 7,99 dólares. Caríssima. Mas muito linda. É uma caneta que você não usa. Você guarda pra sempre com uma memória. Os melhores dias da sua vida. Na próxima sacolinha, temos um imã de geladeira. Eu comprei muitos imãs de geladeira. Pra vocês se preparem pra ver esse vídeo. Porque tem muitos imãs de geladeira mesmo. A gente comprou esse aqui do castelo da Disney. E tem os 50 anos aqui também. Gente, sério, tava tudo enfeitado. Se eu não me engano, foi tipo 13 dólares. Eu amei. Eu nem abri ainda também pra conseguir mostrar certinho pra vocês. Aqui está uma das minhas compras favoritas. Tem a Pandora dentro dos parques da Disney. Então, assim, você enlouquece. As coisas são um pouquinho mais caras. Mas você tá na Disney, cara. Entendeu? Esse aqui mesmo foi 40 dólares. Foi uma coisa bem cara que eu comprei. Mas olha só a caixa. E olha o que tem dentro. Mal eu sabia que eu ia ser pedida em casamento. Gente, eu comprei assim. O mais perfeito de todos. Um colarzinho do Mickey e da Minnie juntos. Olha que graça isso aqui. Fala sério. E ele brilha de um jeito. Porque eu fiquei até com dó de tirar da caixinha. Por mim, eu guardaria assim pra sempre. Mas foi 40 dólares. Então, a gente tem que usar, né, amores? Na próxima sacolinha do Disney Park, temos... Tchã, 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 tchã. Um globo, gente. Olha que lindo. Ele foi 17 dólares. O que eu achei muito barato. Os de Nova York estavam todos de 40 dólares pra cima. E olha que lindeza isso aqui, gente. Depois eu mostro melhor. Tem dois lados. Então, aqui tem o Castelo e o Mickey. E desse lado aqui, tem o Mickey e a Minnie. O Pateta, o Pluto. Sério. E aí, quando você chacoalha, os brilhinhos são da Disney. Maravilhoso. Achei super barato, inclusive. Achei super em conta. E... Maravilhoso, gente. Assim, compraria mais uns 500 pra não ficar sem nunca. Temos aqui mais duas coisas que eu comprei. Uma foi na loja da Coca. Esse imã aqui de Orlando, no Disney Springs. Foi 5,95 dólares. Comprei, gente, um negócio que o Guilherme achou mais bonito. E tá escrito o quê? Original Mom. O Mickey completa um Mom. Que eu não vi. Mom é mãe. Traduzindo. Entendeu? E aí, eu comprei esse chaveiro. Escrito Mãe 2022. Mas faz parte da vida. Ele deve ter sido uns 3 dólares no Walmart. Mas é bonitinho, né, gente? Valeu a pena. Próximas coisas nas quais eu torrei todo o meu dinheiro. Um balde de pipoca do Mickey. Olha só. Isso aqui, na verdade, não é que eu gastei o meu dinheiro, mas sim, valeu muito a pena. Quando você vai nos parques da Disney, repito, só nos da Disney, não nos das Universal, você paga 10 dólares pela primeira vez por um balde de pipoca desse. E aí, se você leva de novo nos outros dias pro parque, você pode encher o balde de pipoca. É um refil. Todas as vezes que você quiser é por só 2 dólares. Então você paga 10 dólares no pote e enche. Aí se você quiser de novo, é só você pagar 2 dólares que eles enchem isso aqui de novo de pipoca. Também tá enfeitadinho com 50 anos. É muito fofo. Ele tinha uma tampa, mas eu perdi. Comprei também uma coisa que não era nem pra estar aqui, eu acho, pra experimentar. Esse Fini da Margarida. É muito bom, muito macio, muito saboroso. Mas eu acho que, se eu não me engano, ele foi tipo R$6,99, então caríssimo. Por isso que ele tá até aqui ainda. Tem um monte de docinhos ainda aqui dentro. Porque eu falei, não vou comer tudo de uma vez, né, gente? Foi caro, preciso valorizar, preciso compartilhar com as pessoas o quanto isso aqui é gostoso pra pelo menos valer a pena. Eu e o Guilherme, na verdade, a gente comprou juntos esse negócio aqui. Porque, gente, lá é um calor que você derrete. Mas você... Não é que você derrete, você derrete. Nos últimos dias eu não tava indo nem mais de maquiagem, porque não dá. Você bota a mão na cara assim, a maquiagem transfere toda. Você pode estar usando o melhor produto do mundo. A maquiagem não dura, você soa. Aqui embaixo fica tudo grudado. E aí eu e o Guilherme vimos todo mundo usando isso aqui. A gente teve que comprar. Também está enfeitado com Disney 50 anos, muito lindo. Aí ele é um ventiladorzinho. Aí você coloca ele no pescoço, né? Você leva ele assim. E aí ele fica te refrescando. E aí aqui ainda ele joga água. Você coloca água aqui e aí ele joga água. E aí você ventila pra refrescar a aguinha que você jogou. Lá na Disney você tem a opção de escolher entre essa sacola, que todas as compras vêm. Ou a pequenininha, né? Que eu falei que eu não ia jogar nenhuma fora. Ou essa grandona. Ou você pode comprar uma por 2 dólares. E foi o que eu fiz. Eu comprei só a minha. Mas olha que graça, gente. Vê se eu aguento com isso aqui. Eu não aguento não. Coloquei a mochilinha aqui e tudo que eu comprei. Veio nessa pegzinha. E eu achei perfeita. E agora vamos às minhas duas compras favoritas do parque da Disney. Uma pro lado do Guilherme, que foi ele que pagou. E uma pelo meu. Já vou assim, gente. Sem mais delongas, vocês vão ver nesse vídeo o quanto eu sou viciada em copos. E esse aqui superou todas as minhas paixões. Tudo, tudo, tudo. Olha só que lindo. Ele é de metal. E super grande. Olha só por dentro. Muito bom mesmo, assim, gente. Ele é um copo térmico real. E aí a parte de cima dele, simplesmente, meus amores, tem o Mickey e a Minnie e o Castelo. Ele também tá com a decoraçãozinha dos 50 anos. E foi a compra mais sensacional que eu já fiz. Muito lindo. Olha isso. Olha isso, gente. Olha a delicadeza. E ele foi R$34,99. Tinha um lá de R$50,00. Então eu paguei. Eu comprei o mais barato e, na minha opinião, muito mais bonito. E vai ficar com certeza de enfeite. Vocês estão vendo que eu tô tentando fazer um mural, né? Já vou querer fazer um mural na minha casa, porque não vai ter jeito. A compra favorita do Guilherme, com certeza, foi esse Mickeyzinho aqui, que parece um Oscar, um troféuzinho. Mas muito lindo, gente. Uma graça, super fofo. Ele é bem pesado. Foi R$29,00 o do Guilherme. O Guilherme sempre gasta menos que eu, gente. Sempre. É incrível. Ele pode comprar o Castelo do Lego, que ele vai estar gastando menos que eu. E aí é assim. Ele é basiquinho, mas bem bonito. E aí fica de enfeitezinho, assim, também. Uma graça, né? Eu amei. Nota mil de 10. E por último, como eu já sabia que essa viagem ia ser inesquecível, eu comprei um álbum de fotos da Disney. Ó, de 50 anos também. Aí de lado aqui, ele tem essa escritinha meio holográfica. Eu nem abri ainda. Atrás ele é assim. E ele foi R$25,00. Não achei caro, porque ele é bem lindo. E ele já tem várias folhas pra você colar as fotos. Então, tô doida pra abrir isso aqui. É claro que ele vai ser da viagem da Disney e de Nova York, né? Porque daí é tudo numa viagem só. Já coloco tudo aqui. E esse aqui foi o que eu mais pensei pra comprar, inclusive. Mas depois eu fiquei com ele com muito na cabeça. E aí eu fui lá e comprei. Falei, ah, eu não tô nem aí. Não sei quando eu vou vir pra Disney de novo. Então, dane-se. Passei lá os meus dinheirinhos e comprei essa belezurinha aqui. E de presente do Guilherme, gente, num dia que eu tava mais triste, eu ganhei o unicórnio da Agnes. Que ela fala, ele é tão fofinho. E realmente, ele é muito fofinho. Ele é mais um murchinho mesmo pra você conseguir abraçar ele, dormir em cima dele. Muito lindo, maravilhoso. Olha a carinha dele, gente. Que bonitinho. E as patinhas de unicórnio colorida. Muito fofinha. Tá aqui com a etiqueta. Foi 35 dólares. Provavelmente é a coisa que o Guilherme mais pagou caro nessa viagem. Mas muito fofinho. Vou ter ele pra sempre comigo. Eu comprei, sim, algumas coisas na Universal. Entre elas, essa balinha aqui do Harry Potter. Que dó, gente. O potinho amassou. Foi 13 dólares. Achei caríssimo. Na verdade, eu ganhei de presente de uma amiga que eu encontrei lá. Nem tive coragem de abrir ainda. Vou dar pro meu pai comer depois. Quero ver a reação dele. Comprei muitos chaveiros na Universal. Inclusive, acho que foi o lugar que a gente mais comprou chaveiro. Ó, eu comprei... O Guilherme, né, no caso. Comprou o da cerveja do Simpsons. E eu comprei o donut do Simpsons. Ó, esse aqui foi 11 dólares e esse aqui foi 10. E é muito bonitinho. Comprei também. Aleatório, tá, gente? Esse aqui do Aladdin, o espetáculo da Broadway que a gente foi lá em Nova York. Muito bonitinho. Ele tem Aladdin escrito pendurado. Compramos também esse aqui no dia que a gente foi conhecer a Estátua da Liberdade. Olha só que graça. E lá as coisas eram muito mais baratas. Acho que esse aqui foi tipo 5 dólares. Se eu não me engano, tenho quase certeza. Aí eu comprei mais ímã. Esse aqui eu comprei pra dar de presente pro meu pai. Olha só que bonito. Aí dentro tem as principais... Os principais pontos turísticos de Nova York. Tipo a Estátua, o Empire State, não sei o que, não sei o que lá. E pra minha geladeira, eu comprei esse aqui que é tipo meio brilhosinho, maravilhoso. E tava 3 por 10 numa loja de souvenirs lá de Nova York. Mas um eu já dei pro meu irmão. Então, não está aqui. Outro ímã de geladeira da... Estátua da Liberdade na loja da Lego. Eu sou fissurada por sacolas. E olha que bonitinha a Estátua da Liberdade todinha feita de Lego, gente. E depois, na loja da M&M, igual a da Disney. Só que aí eu comprei a do M&M, que eu achei muito fofa com a Estátua da Liberdade aqui. Esse aqui foi em Nova York. O Gui comprou esse dispenser de M&M aqui, de uma M&M verde, vestida de Estátua da Liberdade. Que aí você aperta aqui, ó. E aí o M&M sai por aqui. Que foi 25 dólares. Uma graça, né, gente? Bem bonitinha. E já falei que eu sou doida por copos. Eu, na loja da M&M, comprei um copinho de I Love New York com a M&M. E foi 14 dólares e 95. Bem bonitinho. E vai combinar com a minha coleção de copos. Outro dia a gente foi jantar no Planet Hollywood, lá no Disney Springs, que é lá aquele shopping que eu falei. E aí eu tive que comprar um copo também da Planet Hollywood. Ó, veio a sacolinha. E aí o copinho foi 15 dólares também, 15,95. Mas assim, não tem como não comprar, né, gente? De praxe, praxe, praxe total. Todo mundo conhece esse logozinho aqui. Aí o Guilherme comprou uma camiseta e eu comprei um copinho pra gente deixar lá em casa também. Seguindo aqui as compras menores, comprei também uma caneta de Nova York. Acabou que foi o que eu consegui comprar. Não sei quando eu paguei de verdade mesmo, mas tem todos os lugares principais da caneta também, escritinhos. Ela é bem bonita, ó. Itaos, Broadway, a gente foi na Broadway, tá escrito. Manhattan, amei, perfeita. Na Target de Orlando, miniaturas. Eu já usei, hein? Nunca usei. Mas tava 99 centavos, 5 reais. E aí eu falei, eu preciso disso aqui. Ó, mini desodorante da Dove. Olha o tamanhinho, gente. Aí eu paguei 99 centavos em cada um. E aí eu comprei 3. Um eu deixo na minha mochila, outro eu deixo na minha bolsa, outro eu deixo na bolsa de academia. E perfeito. Mesmo que não tenha muita utilidade, eu amei. Comprei uma vaselina da marca vaselina original mesmo. Isso aqui é ótimo pra hidratar a boca, pra passar na tatuagem depois que você faz, pra hidratar e tals. Tava também em centavos. Então, eu peguei e achei muito fofa. Carmex. Uma coisa, inclusive, que eu não tinha testado o original ainda. E aí eu comprei na Five Below. Eu paguei, tipo, 5 dólares. 3 bisnaguinhas aqui. Então, cada uma vai ficar numa bolsa também. Comprei um Power Bank rosa, que não dura 25%, mas foi 10 dólares e quebrou o galho no parque quando eu precisava. Listerine por centavos também, tipo 1,25 por aí, na Target. Achei muito fofinho. Às vezes eu compro as coisas só por elas serem pequenas, de tanto que eu acho fofo. Comidinhas pra testar. Ó, isso aqui já tá até aberto, mas eu comprei o de melancia também, que eu não sei onde tá. Comprei esse chiclete chamado Ruba Buba, que ele é grande, gente. Mas ele é grande e ele faz bolha. Achei, assim, sensacional. Paguei centavos também. Ah, ó o de melancia aqui. O de melancia eu nem experimentei ainda. Mas tudo isso aqui deixou um cheiro na minha mala, que vocês soubessem. Mais chiclete de melancia. Esse chiclete é o chiclete mais macio que eu já comi na vida. Só que eu comprei o de menta e eu trouxe outros sabores pro Brasil pra ir testando. Soar Patches, que foi uma amiga minha que tava junto na viagem também, que indicou comprar. Eu comprei uma caixa, assim, eu nem sei como que vem dentro. Mas tudo bem, né? Já tava lá. Na Forever 21. Isso aqui tá no vídeo de beleza, mas eu vou mostrar porque ele já tá aqui. E eu falei, ah, vamos mostrar, né? Comprei esse kitzinho aqui de escova pra fazer aquele cabelo que tá na moda agora. Foi, tipo, 2,99 dólares. Olha que lindo, dourado. Toda a esteric. Não queria nem tirar ele daqui de tão lindo que eu achei. Comprei também coisas da Kipling. Acabei de olhar aqui que eu esqueci de mostrar pra vocês. Bom, gente, pra quem não sabe, Kipling é uma marca que eu amo. Eu tenho uma mochila desde os meus 14 anos, que foi quando a minha madrinha trouxe de presente pra mim. E ela tá aí comigo na luta até hoje, gente, entendeu? Então, sério, vale muito a pena as coisas da Kipling. E aí eu comprei uma mochilinha preta. Ela não é do tamanho convencional, mas ela cabe no meu computador. Então, tá perfeita. E tudo na Kipling eu sei que eu gastei 144 dólares. Tava com tudo 40% de desconto. Aí eu comprei essa mochilinha aqui que vocês já me viram muito usar lá nos parques. Que, graças a Deus, eu consegui comprar lá no primeiro dia. Pra conseguir levar pra todos os parques, pra levar minha carteira, meu documento, meu dinheiro e tudo mais. E como eu não consegui decidir, a loja estava fechando, acabei comprando duas carteiras. A primeira, uma maiorzinha. Olha só que linda. Ela vem com o macaquinho. E aí dentro, ela é super grande também. Deixa eu fechar aqui pra mostrar pra vocês. Ó, então ela abre, aí aqui ficam os cartões, aqui tem mais cartão. Aí aqui dentro ficam os meus documentos, bolsinha de moeda. Você consegue fechar ela, assim, toda compactazinha. E foi maravilhosa. É uma minizinha pra usar com as minhas mini bags. Mano, cara. Ela foi, inclusive, eu acho mais cara do que a grande. 39 dólares com 40% de desconto. Mas ela ainda assim saiu mais cara que a grande. Mas ela é muito fofa. E é mais pra quando você vai, assim, levar só um cartão, um trocadinho e tudo mais. Mas olha isso, gente. Que graça. Não tinha como eu sair da loja sem essa carteira. Inclusive, eu tô doida pra trocar por ela, que a outra eu já usei bastante. E por último, temos os presentes, que não são roupas, que eu comprei. Comprei esse perfumezão aqui pro meu pai da Diesel. Muito cheiroso. Lindíssimo. E também peguei um batom da MAC pra minha mãe. Porque essa viagem eu resolvi focar mesmo mais em mim. Nas minhas coisas, nos meus sonhos e tudo mais. E aí as lembrancinhas foram só lembrancinhas mesmo. Mas pelo menos eu trouxe. E por último, comprei em Nova York um negócio daquelas máquinas de chiclete. Que eu amo, sou apaixonada. Só que é tipo um real cada bolinha dessa. Aí, tava lá. E eu comprei, foi 7 dólares, esse pacotão aqui de chiclete. Bom, gente. Essas foram as comprinhas da viagem de acessórios de coisas. E esqueci também de mostrar esse fone aqui que foi R$5,50 na Five Below. Funciona, é Bluetooth. E ainda é lindo e estiloso. Ótimo pra eu fazer academia, já tá descarregado. Mas essas foram as comprinhas. Espero que vocês tenham gostado. Eu me programei pra fazer essas compras. Eu não fui nada impulsiva. Porque era muito meu sonho conhecer ambos os lugares. Então eu não ia ficar pensando em economizar. Sendo que eu já tinha trabalhado pra levar aquele dinheiro. E vou ter outros vídeos falando sobre quanto eu levei. Quanto dá pra você levar. Por quanto você pode comer. E não sei o que. Em outro vídeo. Não vai ser nesse, tá bom? Então ó. Um beijo pra vocês. Se inscrevam muito aqui no canal. Deem muito like nesse vídeo. E aguardem o próximo de comprinhas. Porque vai sair. Beijo.